Milhares de venezuelanos desesperados pela falta de comida, pela falta de dinheiro, estão fugindo do país. Em busca de condições mais dignas de vida, eles vão parar em Roraima, no norte do Brasil. Em frente à polícia federal, na fronteira do Brasil com a Venezuela, eles se aglomeram com mochilas nas costas e malas. Em busca de uma melhor qualidade de vida, diariamente, 350 venezuelanos cruzam a fronteira do Brasil com a Venezuela. E os principais destinos são os estados de Roraima e Amazonas. Só nos seis primeiros meses deste ano, a polícia federal recebeu 6.600 pedidos de refúgio para venezuelanos. 4 mil a mais do que o ano passado inteiro. David conta que era barbeiro e que não tinha mais condições de viver no país vizinho. O sonho dele agora é trazer a família. É um país que temos todos. Xavier veio para o Brasil há um ano, para trabalhar e mandar dinheiro para a esposa e os quatro filhos. Com o emprego garantido na capital de Roraima, o venezuelano conseguiu trazer a família. Já com pouco mais de 20 dias, com emprego, carteira assim, nada. Quem fica na Venezuela acaba sempre atravessando a fronteira. Com a crise, é a forma que os venezuelanos encontraram para comprar alimentos, o que acaba melhorando a economia de pequenas cidades de Roraima. E os alimentos que mais vendem é arroz, açúcar, trigo, macarrão também vende bastante.